A gente, chaco de um gato, apagando. As horas erram em um aguairo chaco de um gato, para cantar. Olha o que é seu estilo, canso de um gato, e canso de um gato, e canso de um gato. Chaco de um gato, para cantar. Logo sousthe, rechim de um gato, chaco de um gato. Sareja agora, a gente vai amar. Para o que é que é que é que é? Inar a gente vai te dar a vida. Amém.